PROC GAME Galera, se você gosta do nosso canal Deixa o likezão aí Se inscreva se você for novo e ativa o sininho aí Pra você receber todos os episódios e não perder nada Vamos lá galera Vamos tentar explanar pra vocês aqui Tudo que eu tenho que fazer Bem, o primeiro passo é atravessar isso aqui Pra isso eu preciso jogar a minha garra dupla aqui Um no outro aqui E ir passando de um pro outro Cara, é uma fase extremamente Tensa Porque você tem que prestar bastante atenção Em sua volta Senão você perde pontos do jogo Complicado Né Agora vamos lá Próximo passo Depois Agora a gente vai começar a escalar as partes de baixo Do tempo celestial Lembrando galera que eu terminei na última gameplay Quando eu peguei a garra Então quando você salva o jogo E dá load Você volta no início, né Você volta lá no início do dungeon Então por isso que eu estou na sala principal É ali onde eu comecei Então se você não quer voltar todo o caminho Você salva o jogo Sai do jogo E aí Entra de novo Que você volta no começo do dungeon Bem, aqui tem umas peças galera Aqui ó Essas peças amarelas aqui Quando você agarra nela Elas vão começar a descer Então elas caem Você precisa ser rápido E jogar a garra no próximo ponto lá Manda lá Show Jogo rápido E aí você consegue escalar De forma bem fácil Trocando de lugar E aí a gente consegue Mais um trecho aqui embaixo Vamos descer aqui Bem complicado Bem tenso Bem Perigoso Digamos assim Beleza Agora O que acontece Nessa parte de baixo aqui Nós temos um Um outro lado ali ó Que é Outro ponto Para a gente se escalar ó Caramba Esse negócio é bem tenso Vai chegar mais perto Pera aí Ô Jesus Perigoso Perigoso Isso tudo Para a gente conseguir A chave do boss Galera Vamos pegar a chave do boss E agora É Para lá Não 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 dá Muito longe Aqui É Aqui em cima Vamos aqui em cima Show de bola E agora Temos um baú ali Provavelmente deve ser É Itens Agora essas grades aqui Que eu achava que eu poderia Destruir na Play passada Como eu mostrei para vocês Você pode escalar Nas grades também E ó Eu estou aqui olhando tudo Porque sempre é bom Você olhar Todos os cantinhos Porque pode Ter algum lugar Para você escalar Que seja necessário Usar a garra aí Para você Alcançar algum item Alguma coisa né Lembrando que eu não estou Estou fazendo assim É Olha os monstros aqui ó Não estou fazendo O jogo 100% Pegando todos os Segredos Porque Tem que ter muita paciência né E eu gosto de jogar O jogo A história Zerar e acabou Claro que se tiver Algum item importante Que seja necessário Pegar Eu vou ensinar a vocês Vamos lá Ó Mais uma Uma parede Para a gente escalar E a gente troca de lado Oh meu Deus do céu Cai aqui embaixo Cai tudo ó Rapaz Aqui tem umas 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 Plantas Eu preciso destruir Aquelas plantas ali Tá galera Preciso destruir Para eu poder agarrar Então como que destrói Usando a nossa Flecha A mira do Link Aqui é sinistra Tá Acertei ali no Na ramo É moleque Vai nascer mais não né É Agora a gente vai ali Show de bola E observa ali Que tem uma Uma parada fechada ali ó Eu preciso atingir O cristal Pronto Aí eu abro ali ó Eu vou ter acesso A mais um trecho Agora vamos acessar ali Outro ponto Tá vendo como é que é chato Galera É tudo assim Cara Tudo assim Essa fase Cara Ô lugarzinho ruim Ó Uma grade ali Lá onde eu estava Né É Onde eu estava lá Do outro lado agora É verdade É Aqui não dá pra pegar Tem que pegar na grade ali Pelo jeito ó Na grade Beleza Agora mais um ponto Ali em cima Tem outra grade ali Tem um Negocinho aqui E Outra grade ali Topzera E Agora vamos pra Deixa eu ver Ali no teto ó Pronto Acessamos mais uma área Rapaz ó Tem uma porta aqui Com Uma arena E ali tem Um item né O baúzinho Vamos lá ver o que é Vamos ver se Isso aqui cai mano Essa plataforma aqui cai Ó Não caiu não E aí temos o que aqui Uma Bomba de água Pra alguma coisa vai servir essa bomba né Eu não sei Agora pra que Mas enfim Vambora Vamos seguindo Vamos seguindo E Mais um ponto aqui Uma área Arredondada aqui Mano Agora um Um lugarzinho Nojento rapaz Ó Pensa num lugar nojento Ah tá Agora eu já entendi Pra que Que A gente Precisa da bomba aqui né Deve ser pra usar nessa Desgraninha daqui ó Vem bichão Vem Toma Morre não ó Bom dia É rapaz Tá vendo Um vacilo e você Cai do nada mano É É assim Essa fase é assim mano É sinistro Ah Vamos na espada É uma fase nojenta Oh rapaz Que demônios Vem cá Vem Bota a cabecinha aqui Tia Vou ter que ir lá perto Deve bater Vou jogar bomba Nessa infeliz Aqui mano Ô Fidonego Toma aí Desgraça É Tem que bater Essa Oh rapaz Mas é nojenta Essa planta Hein Toma aí Pô Abaféi nada Bomba Acho que tem que subir A cabecinha dela Aqui É Tem que bater Aqui ó Vem Agora peguei Sua mãe Vem cá Aí Toma Sua filha Não é Égua Vem Vem cá Pericano Vem cá Toma Vem cá Mais um Toma Aí Agora eu tenho que jogar bomba ali dentro É Vou jogar bomba ali dentro Ô Desgasteiro Esqueci da bomba ali Ô rapaz Rapaz Meu life Toma aí Peste Ô Cesta Aê Menino Pronto E aí o seguinte Pessoal Agora começam as partes Mais Esquenta aqui Cadê tem mais Cada matiz Esse aqui tem uma planta Ó Escondido Rapaz Cadê a outra Vamos ver se tem uma coisa Escondida aqui Nesse lugar Não tem nada Não tem nada Escondido Volta a ser humano É A gente quase não usa o lobo Aqui né Tá Agora vamos ver Observar aqui Nossa Olha onde eu tenho que subir Cara Bem complicado né Mas vamos lá Vamos aos pontos Tem um negócio ali Pra subir Vamos subir ali Daqui A gente vai Pro lado Não Outro lado Cadê 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 Antes de eu cair Aqui Vou cair Menino Vou cair Vou cair Vou cair Já era Cai Não tem jeito Vacilou É isso aí Galera Oh Jesus Tá Vamos lá De novo Vamos lá Agora sim Cadê monstro Cadê monstro Cadê monstro É uma parte bem chatinha Cara Bem complicada Enjoada mesmo Tem que ser rápido O negócio Agora vai Agora vai Ali ó Beleza Vamos subir aqui Essa plataforma Uma rama aqui Tem uma monstra ali Do outro lado E pra cá tem o que Tem um caminho pra cá Vamos ver o que temos aqui Tudo pra cair galera Ó Nocegos É uma fasezinha Nojenta Nojenta Olha só Andando em cima Do negócio aqui É a habilidade Do Link Mané Vai pra lá Desgraça Aí vai ter O que aqui Vai ter Dinheiro Ah flecha Muito bom Flechinha Vai Coloca a flecha Aí Aí Pronto Agora vamos jogar ali Naquele Desgramento ali Toma só Aí ó Acertou no talo Caiu Se matou A bichinha Beleza Vamos passar pra cá Agora Caminhando E cantando E seguindo a canção Tem um negócio ali em cima Mas não vamos pegar agora não Primeiro a gente vai passar Pro lado de cá Vamos dar uma de God of War Aqui Escalar os negócios Ah meu Deus Mocegos Se eles tocarem em mim Me derrubam Aí eu morro Oh Jesus Vai 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 Calma 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 Ei meu Deus do céu Aí Toma Toma Oh desgaste Toma 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 Beleza Aí galera Esse baúzito aqui Nós temos mais um coração Então não deixe de pegar Esse item aqui Tá É importante Agora vamos descer ali Naquele negócio ali Ai Jesus Beleza Onde nós estamos Vamos voltar agora Tem um baúzinho em cima Lá galera Tá vendo Voltar ali pra planta Será que dá pra acertar daqui Cara Dá Show Voltamos então Pro Pro ponto de partida Onde a gente começou aqui Entrei no menu aqui A toa Sem querer Mal Desgraça a planta aqui Me encheu o saco E ali tem um item ali Nós vamos pegar aquele baúzinho ali Deve ser Provavelmente Ou arma Ou Rúpias Rúpias Viu É Um saco isso Cara Um saco Enfim Agora temos Que chegar lá em cima Tá vendo Tem vários pontinhos ali Tem um outro ali Tem outro lá em cima É aquele lá Que nós vamos chegar Mas pra chegar naquele Mano É Rapaz Mais riscos Iremos correr Então o que nós vamos fazer Nós vamos Voltar Ó Por aqui não dá Não dá Não dá Não dá Não tem como Vamos ter que ir por aqui Ó Ir andando por aqui Deixa eu ver Por ali Tentar acessar Essa ponte aqui Ó É galera Vai ter que ser Observando O caminho Vamos voltar pra lá Pra ver Vamos jogar lá embaixo É ruim No cantinho aqui Tentando pegar no cantinho Aqui não dá Ó Não dá Não dá É Ah Tem um do outro lado lá Ó Tem um lá do outro lado Vamos ter que passar E voltar pelo outro cantinho Vamos lá Beleza Alguns trechos galera Bem complicado Tem que observar Tudo mesmo É Chata essa fase Mas fazer o que né Vamos lá Vamos passar aqui de novo Nesse Ô Jesus Esse murinho da perdição Aqui Atravessar isso aqui Aí Calma Calma Palma 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 Não Prenda Moscane Menino Aí Show Ali ó Tem um negócio ali ó Então a gente vai acessar Aquele ali Ah vou ter que chegar mais perto Vai dar Vai dar Vai dar Esse O do lado ali Rapidamente Vai Vai E A rama Rapidamente Vai Show de bola Acessamos aqui Mais um trecho E agora no centro né Deixa eu ver aqui Tem um monstro ali embaixo ó Tem um lazarento ali Esperando já Ali ó Show de bola Tá vendo como é que é Tenso isso aqui galera Tenso E agora vamos descer aqui E vamos enfrentar aquele Peste ruim ali de escudo Vou me jogar hein Não dá pra descer até embaixo Ah o negócio é grande A corrente é bem grande Aí ó Vem titio Vem Vem Ai meu filho A câmera aqui ficou ruim hein Vou embora Vou embora Mentira Oh rapaz Não Agora você vai morrer Agora você vai morrer Questão de honra agora Beleza Agora vamos continuar Mais trechos complicados Muita coisa ruim ainda pela frente Vamos lá Chegamos num ponto aqui galera Que eu fiquei aqui sim Realmente de fato Rodando muito tempo E você mata os bichos aqui Pega os 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 frasquinhos ali Enche o seu coração Se tiver alguma coisa E aí eu fiquei aqui viajando Mas enfim Aqui nós temos um Os bichinhos voadores Que apareceu lá no começo Do jogo né Ó Pega os frasquinhos aqui E tal Blá 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 Mas enfim O bichinho voador Ele se localiza aqui em cima Ó Ó Olha ele lá Aí você vai acessar ele Ele vai ser o seu Teleporte ali O seu O seu transporte Vamos falar melhor falando Pro próxima área do muro ali Pra você atravessar o muro E aí eu atravesso Na próxima área Então presta atenção Bastante mesmo Cara Porque ó É rapaz É muita coisinha aqui nessa fase Chega a ser Até cansativo Mas fazer o que ó Tem outro helicóptero ali ó Tem outro helicóptero Nós vamos acessar ele também Vem cá Titio Um monte de coisa Eu não preciso mais disso não Cadê Vem comigo Titio Aí Próxima área Passada com sucesso Tem uma ponta aqui ó Matar ela Lazarenta Beleza Ali eu já fui Já fui Ali eu que volto É Agora é o seguinte Estamos aqui do outro lado Nós Nós Podemos observar Que ali no cantinho Tem uma parede quebrada Um baú lá Uma raminha aqui Ali embaixo Tem uns monstros né Ó lá Ó Tem um monstro gigante ali É o Tacarapaça Vamos lá matar eles Ou não Descer ou não descer Eis a questão Vai ter uma rama Pra subir aqui Então podemos descer Vamos lá Ó o estatuzinho Vamos dar isso aqui Toma Acredito que esse cara Foi uma rapa que errou Véi Cadê o outro Vem cá Vem cá Vem cá o pá de estatus Lá do chefe Tome Uma só Ele morre Acabou Acabou Bem Agora é o seguinte Aqui embaixo Não tem nada Galera Só os monstros Mesmo pra matar Se você quiser capinar Você pode capinar A vontade Apareceu mais um ali Esse cara não tinha morrido Não mano Rapaz Eu tenho nojo Desse bichinho Rapaz Nossa Que vida Raparela Pronto Agora é o seguinte Vamos voltar lá em cima Subir a raminha lá E voltar Pra aquele ponto Que a gente tava lá Vamos voltar pra lá Estou aqui em cima de novo Vou subir Quer dizer na verdade Aqui ó Tem umas aranhas ali Mas se eu jogar a garrinha Passar por cima Você nem precisa matar as aranhas Voltei aqui Pra parte de cima Onde tinha os helicópteros Agora se você olhar Pra sua É Tem um helicóptero aqui ó Tá vendo Tem esse aqui E Também tem um ali Mano ó Tem um ali Se você quiser Completar o jogo 100% Né Você vai precisar Vim aqui Transformar-se em lobo Pra pegar mais uma alma Que tá aqui ó Cadê Ó lá Um lugar ruim de lutar Véi ó A câmera aqui Mano ó A câmera me quebra aqui Mano Corre desgaminho Vai Pega lá Vai Ó a câmera Tá vendo O que é É ruim Gente do céu Cadê o bicho Aparece lá Vem cá O peste Cadê Menino Aí Pega lá Vai Acredito Cara Caraca Mano Aí Pega lá A câmera Olha só Parece que é sacanagem Mas não é não É doido Meu negócio Caraca Vai pega lá Vai Agora vai Finalmente Show de bola Pegamos mais uma Uma fantasma E aí E aí tem aqui Um baú Vou voltar A ser humano Um baú Aqui ó Um rupis Não interessa Isso aqui não Beleza pessoal Agora o seguinte Vamos voltar Vamos voltar Usar o helicóptero Aqui E você percebeu Que do outro lado Ali ó Tem mais um helicóptero E uma fenda Tá vendo lá Uma fenda Então a gente vai ter que Passar por ali Aquela fenda Não tá ali à toa A gente chega mais próximo Beleza Pra gente passar Pela aquela fenda Precisa descer A correntezinha aqui ó Tem um baúzinho Da de cá já Avistado com sucesso Vamos ali ó Vamos passar aqui Pela fenda Isso tudo pra gente conseguir A chave Tá galera A chave do boss Mais um ali ó Tem que ter paciência É uma fase realmente Nojenta mano Fase do céu aqui É enjoada Enjoada mesmo Vou passar por aqui E detalhe No final Vou explicar pra você A parada no final Que vocês não vão 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 Ficar bolados Se errar Vocês tão vendo Todo o processo Que eu tô passando aqui né Tudo isso aqui Deu um trabalho Desgramado Ah mais bombas aqui É um sobe e desce Lazarento Desgramado Joga negócio em cima Joga negócio embaixo Mata planta Mata planta Cheio de planta Muitas plantas carnívoras No céu Vamos voltar ali Acessar novamente O helicóptero É não tem como subir De outra forma Tem que ser pelo helicóptero mesmo Ah filho da mãe Aí tem que esperar A boa vontade Do negócio Voltar Ô Jesus do céu Enquanto isso Vão curtindo aqui A vista do mato Ó Ó como é que o mato É bonito Ó o céu Arquitetura Do céu Cadê o negócio Ó Tem um Ó Ó o dragão lá É aquele lazarento lá Mano Que tá perturbar Nossa vida Aí nós temos Que destruir ele Ele é o boss Aí vamos descer aqui Show de bola E agora nós vamos Entrar mais uma salinha aqui Chave dos céus É a chave dos céus Que a gente quer A chave do boss dos céus Bem Agora mais um trecho Onde deveremos Atravessar Com sucesso Deixa eu só olhar Uma coisa aqui galera Que eu acho que eu fiquei Deixa eu olhar pro lado De cá Eu não lembro se tinha Uma passagem pra cá Deixa eu dar uma olhadinha Aqui Não Não tem não Ah não Não tem não Não tem como passar não É aqui mesmo É o baú né Que ficou ali Aí beleza Agora a gente vai acessar O outro lado Bem Vamos lá Você pode ver que tem um Caminho de volta ali É onde você vai Voltar pra pegar o baú Só que eu vou pegar Esse aí depois Vamos ao que interessa Aqui Que é a chave do boss Pelo amor de Deus Vamos entrar aqui Agora aqui galera Realmente ó Eu viajei aqui Num detalhe muito grande Vamos lá Bem Aqui nesse ponto Tem uns Uns lazarenta ali ó Vamos lá destruir eles Capinar também Ajudar aqui A manter o céu limpo Ali ó Uns lagartinhos Homem Já era tio Cadê o próximo lagarto Isso aqui eu achei que tivesse Alguma coisa Um segredo aqui ó Virei lobo aqui Ativei Olhei Nada Só doce ilusão Vamos voltar a ser humano Continuando aqui ó Vamos lá O outro lagartinho Vamos matar ele Vem cá titio Homem Levanta homem Agora pessoal O seguinte Nós vamos Acessar A parte superior ali Com Nossa garra E aí se você observar Tem uma corda ali E eu viajei o seguinte Porque Eu tentei passar nessa corda aí Com o link e tal E rapaz Você não consegue andar Com o link na corda Primeiro Primeiro Precisamos matar Os orubus Destruir todos Os pássaros Aqui Ou Certo Passarinho Tem um aqui Tem um lá ó Tem que matar eles Se não mata Você não consegue passar Ai calma Calma Foi Na cabeça Hitkill Headshot E aqui mais um Aí galera Depois que você matar Esse aqui Você vai fazer o seguinte Que eu fiquei viajando Você precisa transformar Em lobo Porque o lobo Anda nas cordas Cara eu levei Horas que viajando Pra poder Lembrar que o lobo Andava nas cordas E o lobo Andou nas cordas No começo do jogo Eu nem lembrava mais Que ele fazia Essa proeza Tinha essa habilidade Então tem dois caminhos Tem um baú Do lado de cá E do lado de cá É a sala Que a gente precisa acessar Então você pode dar a volta Se quiser E pegar o baú Inclusive tem mais uma alma Fantasma aqui à frente Tá ali em cima Você pode ir lá Acessá-la Se você quiser Mas enfim Eu tô querendo Pegar a chave do boss Vou mostrar pra vocês Vou voltar a ser humano Uh É um caminho longo E aqui tem Uma sala Com um ventilador Muito potente Vamos usar aqui As nossas botas Pra não voar Ah Leva Você desgrava Pra lá Bora 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 Toma E aí E aí Aqui Finalmente Pegamos a nossa chave Do boss Galera Conseguimos E aí o seguinte No próximo episódio Eu continuo desse ponto Aqui com vocês E Vamos até o chefe Ah Temos que ativar isso aqui também Tá Então no próximo episódio A gente continua Trazendo aqui a continuação E o que a gente tem que fazer Aqui Não podemos vacilar Se vacilar Dá ruim Só para Antemão Para desligar aqui Só puxar o treco Aqui Vem Desliga o vento E no próximo episódio A gente continua Desse ponto aqui Tamo junto É nóis É Crocs Games Fui